Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Espero que vocês estejam desfrutando de uma ótima saúde e disposição. Para começar o nosso estudo de hoje, que hoje a gente vai estudar um espaço, um ambiente, vai criar paisagismo, vai analisar, estudar, ver como funciona um aplicativo de representação que eu vou te mostrar hoje. Para começar, antes de começar, eu quero dizer uma, uma, vou cantar uma música. Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz, esteja o meu destino, onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz. Não importa se eu não sei desenhar, não importa se eu não sei criar, não importa a situação que a gente está hoje, a gente vai buscar melhor, ser melhor a cada dia e ser feliz. Quem? Nós mesmos. Como nós realmente somos dentro do nosso coração com nós mesmos, nós mesmos, beleza? Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022 e a gente vai estudar um ambiente. Mas antes, mas antes eu vou tomar minha água aqui, vou relaxar, você também vai relaxar. Se você quiser pegar um caderninho, você pode pegar um caderninho, porque hoje a gente vai estudar. Hoje a gente vai ver planta, hoje a gente vai criar um ambiente de cinco por cinco. A internet por aqui está um terremoto, porque está dando um ventinho, inclusive está um frio. Hoje fez frio, fez calor, frio, aí depois fez calor de novo. Agora parece que vai dar uma chuvinha, não tenho certeza. Então, a internet está o adoborocodó. Mas, vamos lá, vamos lá. Sejam muito bem-vindos. E eu não preparei, não que eu não preparei. Eu deixei para fazer tudo junto com você, como eu faço mesmo no dia a dia, para ver, para acontecer problemas, que é importante acontecer problemas também. Então, pode ser que a gente passe por umas turbulências nesse caminho dessa jornada do estudo de hoje. Mas, isso é bom também. Isso é bom também. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai utilizar hoje? Espero que você esteja com um caderno, que seja pequenininho, que seja de borboleta, que seja de espiral, ou se você é mais analítico e você tem um cadernão, uma agendona, ou se você está mais preparado ainda e já tem um Lorenzi aí do seu lado. Não. Não interessa. O que importa é você prestar atenção no passo a passo criativo que a gente vai seguir aqui hoje e anotar o que você achar necessário, que é importante para você agora. Não quer anotar nada? Beleza. Só presta atenção. Beleza? A gente vai utilizar algumas ferramentas. Eu já vou adiantá-las. Google, Google para pesquisa, pesquisar imagens de plantas, que a gente vai fazer o estudo mesmo na prática, mesmo real. Google, Canva. O Canva vai ajudar a gente a retirar alguns fundos de imagem. É, na verdade, só isso que ele vai fazer hoje. Mas dá para fazer mood board. Eu faço várias coisas no Canva, que eu vou te ajudar. Mas hoje a gente vai mesmo só tirar o fundo da imagem no Canva. E também, no Procreate, a gente vai também tirar fundo de imagem, se der algum BO em alguma, e vai discorrer toda a ideia do paisagismo. Beleza? Vou utilizar esse celular aqui. Ele não vai ficar virado para mim, ele vai ficar virado para a tela do computador e para o iPad. Um objetivo, um desejo é, eu vou, um plano é eu ter aquele celular, que aí a galera está filmando ela mesma e filmando a tela na frente. A gente tem duas câmeras simultâneas, mas calma, calma, calma que já está nos planos, beleza? Então, vamos lá. Eu vou virar agora a câmera aqui, você vai ver um fundo, umas flores que eu mesma fiz. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos ver como que eu vou mexer tudo aqui. Deixar tudo aqui no jeitinho. Esse aqui é o Procreate, né? Esse aqui a gente já está dentro dele. Eu vou abri-lo do zero, que vocês já me perguntaram como que é o ícone do aplicativo, né? O ícone do aplicativo é esse, é esse aqui. É esse aqui. Então, esse é o Procreate. Então, eu vou clicar nele, né? A gente já vai para a galeria. Na galeria vão ficar todos os seus projetos, todos os seus desenhos. E a gente vai começar o estudo com uma foto. que eu vou pegar ela aqui agora. Essa imagem aqui. Esse é o ambiente o qual nós estudaremos hoje. Um ambiente de sol pleno, mas eu vou baixar essa imagem aqui. Ó, eu estou mostrando para você o passo a passo que eu faço, né? Baixar a imagem aqui. E ele vai baixar. E aí, eu já posso abrir o Procreate lá. E já está aqui a imagem, ó. Então, ele vai abrir aqui. Importou, abriu. Aqui a gente pode fazer infinitas possibilidades, né? Mas vamos lá. A gente vai trabalhar em camadas. Ó, não tem camada nenhuma aqui. A gente já vai criar. Uma camada que eu sempre crio no começo é a camada chamada fundo. Eu dou esse nome para ela, ou eu escrevo céu, enfim. Mas eu coloco fundo, porque eu sei que nessa camada eu vou fazer... O que eu vou fazer nessa camada de fundo? Eu vou apagar alguma coisa que eu não queira. Por exemplo, eu vou apagar este... Isso aqui, ó. Esse negócio de força aqui, que eu não lembro o nome. E aí, como que eu faço? Eu aperto aqui com o dedo. Eu vou fazer o que eu faço no meu dia a dia, tá, gente? Porque é o que eu posso... É como eu me exponho aqui. Eu vou ajudar mesmo o que eu faço no meu dia a dia. E eu vou apagar isso aqui, ó. Então, essa camada... O que que eu quero mostrar pra você o que é? Camada. Vou apagar aqui que entrou um pouquinho. É... Quando tá aqui na camada... A camada, ela tá habilitada. Ó. A camada, ela tá aqui habilitada. Se eu desabilitar ela, vai aparecer. Então, a camada aqui tá na frente, né? A camada aqui tá na frente da imagem. Se eu inverter essa camada aqui, o que vai acontecer? Eu posso apagar... Habilitar e não habilitar, ela vai ficar na mesma. Então, ela tem que ficar... Tem isso que é a sobreposição de camadas. Né? Então, é isso que é... É isso que... Que é essa camada de fundo que eu chamo aqui. Então, aqui eu posso apagar... Vamos imaginar que a gente não quer esse vaso. Então, dá pra apagar totalmente. Então, dá pra apagar... Dá até pra usar um pincel mais... É, o mais forte. E aí, dá pra apagar toda essa palmeira. Eu faço isso porque... Sempre aparece alguma coisa na imagem que você fala assim... Nossa, eu não queria mostrar isso no meu desenho. Então... Isso ajuda bastante a otimizar o... Ó, o serviço, né? Mostrar um serviço top, né? Não é tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor e ser feliz. Então, pra que nós estamos aqui, né? Pra isso nós estamos aqui. Então, vamos lá. A gente tem um briefing pra seguir. No briefing, nesse briefing... É... A gente vai... A gente tem... Pra estudo da área. A gente tem... O que é o briefing? O briefing é as perguntas... Né? As perguntas... Um questionário... Que você tem com o seu cliente... Pra saber o que ele quer pro espaço. Então, olha... Nesse espaço... Eu tô falando com uma cliente aqui. Uma cliente sua. Tô falando pra você, designer. De exterior. Tô falando pra você. Olha, nesse espaço aqui... Eu gostaria de uma... De um banco. Eu gostaria de uma... De uma... De uma floreira. Enfim. Enfim. Vou te mostrar, inclusive, que esse briefing é real, tá? Ele não é um briefing fictício. Ele é um briefing. Deixa eu mostrar aqui pro espaço. O que a gente vai precisar... É... Recriar pra esse ambiente aqui. A cliente pesquisou no Pinterest... E viu algumas imagens que ela quer replicar nessa área dela. E a imagem é esta aqui, ó. Então, o que a gente tem por aqui? A gente tem o mesmo ambiente. Ó, é um canto. E aqui é um canto. Beleza? Quatro... Aqui tem cinco por cinco. E aqui eu não sei. Porque é uma foto... Da internet. Mas a gente vê um banco de canto. Né? A gente vê um painel de madeira. Plantas. Bastante... Uma vegetação bem... Uma parede vegetal ali atrás. Pode ser uma parede verde. Pode ser um... Um... Arbustos. Topiados. Né? Topiados ele é cortadinho pra ficar retinho assim. Pode ser uma trepadeira na parede. Como era. Como unha de gato. Enfim. E aí... Ela enviou... Enfim. Esse briefing. Ele tem como referência essa imagem. E o ressalvo do interesse de ter uma jardineira atrás do sofá. Então, uma jardineira atrás do sofá. O painel. O pergulado. O pergulado não de alvenaria, mas de madeira. Tem esse aspecto da iluminação. Pra gente colocar, de repente, em outro... Uma outra releitura. E aí, o sofá. Num ambiente de vivência. Próxima à área gourmet. E uma mesinha de centro. Então, pra receber amigos. Luz, família. É uma família que tem... Esse cliente... Eu vou falar como cliente seu, tá? Esse cliente, ele tem como... Ele tem duas filhas. De idade de 13 anos. E aí, elas estão começando a receber amigos em casa. Então, o objetivo principal é... Qual é o desejo? Qual é a dor? Não quero receber os amigos aqui. Quero ter um ambiente como aquele. Então, a gente vai... Esse que é a nossa função aqui. Essa que é a sua função. Criar. Criar. Trazer uma leitura de algo que já é existente. Um desejo que o cliente pesquisou. Pra o ambiente dela. Então, a gente vai concretizar esse objetivo. Concretizar isso aqui. Né? Então... Tem várias maneiras. Inclusive, eu fui bem... É... Eu fui bem radical comigo mesma. No sentido de que... É... Eu vou desenhar um banco por aqui. Né? Um banco de... Ó, vou fazer um rabiscão aqui. Fazer uma camada extra aqui. Pra gente rabiscar. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem o aspecto da jardineira. Né? Tem o aspecto da jardineira. Atrás do banco. A gente tem o pergolado pra fazer. Tem uma referência que ela enviou. Inclusive, no áudio. Isso tudo é real, tá gente? Vocês estão acompanhando comigo. Vão criar junto comigo aqui. Ó. Tem um aspecto desse painel. Olha, eu gostei desse painel aqui. Que eu acredito muito fielmente que isso aqui é um 3D. Por quê? Porque não tem sustentação nessas... Nessas... Isso aqui não tá sustentado, né? Talvez esteja sustentado pelos pilares da... Desse pergolado. Esse elemento aqui. Que não é um pergolado. Acho que não é um pergolado o nome disso. Enfim. É um pergolado. E aí tem esses... Essas... Aquele... Não sei. Não lembro o nome daquilo. Que aí eles vão imaginar eles por aqui, né? Algo aqui. E algo pra cá. Né? Algo nesse sentido. Aí a gente tem o banco. A gente vai ter a jardineira. Que a gente pode fazer uma jardineira. De... Aí, preto. A gente pode fazer uma jardineira de alvenaria. Ou de caixote de madeira. Né? Tô criando agora com você. Não tô... Não pensei nada antes não. Porque eu nem tive tempo pra fazer isso. Um banco de... Um caixote de madeira. Uma alvenaria. Uma muretinha. Ao qual as plantas fiquem aqui dentro. Né? Inclusive, ela... Isso aqui pode ser... Pode comportar toda aquela barreira vegetal que a gente viu. Ali no... 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 Na imagem que o cliente enviou. Ó. Ali naquele desenho de referência... Vamos voltar lá pra ver. Ali naquele desenho de referência... Tem... Olha como as ideias... Eu quero ressaltar uma coisa com vocês. Olha como as ideias andam, né? A foto do... 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 Do local. Aí, várias imagens... Pra ter... Pra ter... Pra, enfim... Aguçar a ideia, né? Porque... Ó. Várias imagens... Olha lá. E aí... Começou, né? Aí... O grande desejo é esse visual aqui. Por que o lado... Então, a jardineira... Que é essa que a gente tá... Meio que começando a... Elaborá-la... Uma jardineira que pode ser de alvenaria... Pode ser de... De concreto... De... De placa de concreto... Premoldado... Aí chega na obra e só... Linca as peças... Pode ser de alvenaria... Feita na obra... Que aí tem um ralo embaixo... Pra escoamento de água... Ou faz sisteminha de... De cano... Cano PVC... Com queda... Pra um ralo, né? Obviamente... Ou faz... Ah... Enfim... Essa ideia que eu tô tendo agora... Ou até um caixotão de madeira... Aqui atrás... Aí o painel... Um painel... Que isso aqui pode ser... Revestimento de porcelanato... Pode ser de madeira... Maciça... Pregada... Pode ser madeira plástica... Né? No caso... Aqui da madeira... Poderia ser tijolinho... Poderia ser uma planta... Uma parede verde com... Uma camada de cor... Na folha das plantas aqui... Desse lado aqui tem essa... 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 Essa parede vegetal... Que pode ser arbustos... Arbustos que crescem... E aí são topeados... Que é bem o que tá essa foto aqui... Pode ser uma... Um muro... Um muro... Uma parede... Um muro... Com plantas que sobem... Por exemplo... A era... A edera... Que é linda... Ai... Toda planta é linda... Sempre falo... Mas toda planta é linda... É... Unha de gato... É... Tem bastante... Mas agora não lembro os nomes... Mas a gente pesquisa... E essa jardinheira aqui... Então vamos... Vamos ler esse... Esse ambiente... Mesinha de centro... Decoração... Isso... Sofá... Decoração e função... Sofá... Função... E decoração também... Almofadas... Decoração... E também função... De aconchego... A gente tem... Aí começa... Começa mesmo... O paisagismo na prática... No negócio mesmo... Isso aqui é tudo design... Design de... Exteriores... Aqui... Uma jardineira... Suspensa do chão... Por que suspensa do chão? Porque a gente tem um inloco aqui... Que a gente tá... De verdade... Não tem um furo no chão... Então a gente vai criar... A gente vai criar... A gente tá criando aqui agora... Isso aqui... Dentro das expectativas... Expectativas do cliente... Do lado esquerdo da tela... E aqui a realidade... Do lado direito... Que a gente tá criando... Então a gente tem que passar aquilo... O mais aproximado pra cá... Possível... E mais viável... Viável... De aspectos construtivos... Viável... De aspectos econômicos... E de funcionalidade também... Isso aqui tem que funcionar... Então a água vai cair na jardineira... Ela vai ter que escoar... A planta... Ela vai ter que ter uma drenagem... O que é drenagem? O solo tem que tá... Tem que tá... Tem que tá... Gostoso... Tem que tá um solo condicionado... As plantas... Elas tem que crescer... De acordo... Ela não pode crescer demais... E também não pode crescer de menos... As plantas... Os aspectos do design das plantas... Elas tem que conversar... Uma planta... Ela não pode... A gente só não... A gente não pode ter nos nossos jardins... Somente contrastes... Você não fica um jardim sem atenção... Fica um jardim que não é... Não é bonito... A gente fica sempre querendo colocar mais... Porque ele só tem contraste... Quando o jardim tem semelhanças... E aí a gente cria contrastes... Nos elementos de destaque... Pode ser uma planta... Pode ser um material... Aí fica lindo... Tá? Aí fica lindo... Então é isso que a gente vai... Vai... Vamos... 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 Vamos estudar mais essas... Essas possibilidades aqui... Desse espaço... E... E aí... O que que dá pra gente fazer? Tem o banco... O banco pode ser um sofá como aquele... Um sofá... Um sofazinho como aquele aqui... Pra sentar... Ou pode ser... Se a gente for... É... Enfim... Ou... Ou criar ele mesmo... Como futons... Futons... São tipo almofadas... Que... São umas almofadas... Que elas parecem um... Um colchão... E ela fica aqui em cima... Né? Aqui pode ser o mesmo revestimento... Dessa madeira que tá aqui... Ou... Pode ser... Uma coisa mais alta... Uma almofada... Uma almofadada... Né? Aqui... E aí... O painel aqui de madeira... Que foi um... É um desejo, né? É um desejo ter esse painel... É... De madeira que não é ripado... São as lâminas mesmo da madeira... Tem até uma areca ali... Hum... Pelo menos parece uma areca... Aqui, ó... Né? E fechou... Você viu que não é muita coisa? Não é muita coisa... Mas assim... A gente precisa detalhar tudo isso... Né? É... Pra detalhar projeto... Eu gosto muito do AutoCAD... Eu gosto muito do AutoCAD... Porque ele é fácil de... 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 De usar... É... E ele é muito técnico, né? Ele dá as hachuras... Ele já calcula a área quadrada... Enfim... E... E é o que eu uso... Tentei usar a Hearth... Mas não rolou... E isso aqui... Pode ser... Se estender pra cá também... Ué? Isso aqui pode se estender pra cá também... Até o final... Se é uma peça... Uma peça na completa... Cheia de plantas ali... Aí... Vamos deixar isso aqui mais... 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 A gente não vai apresentar isso, né? Pelo menos... É... No começo dessa live aqui... Eu disse uma... Cantei uma música... Lembra o que eu disse? Tudo que eu fiz é... Eu vou tentar melhor do que já fiz... Então... Esse não é o nosso melhor... A gente vai fazer melhor do que isso... Isso aqui é só uma camada... Que a gente tá estudando... Pra realmente utilizar... Essa área... Pra... Representar... Essa ideia, né? Belê... Então... Eu tô pensando muito... Como que eu vou fazer... Isso... Porque... A gente vai colocar um banco aqui... As plantas atrás... Beleza... Mas o banco... Vamos... Vamos dar uma olhada aqui agora... O vendedor Google... E aí... Banco de Jardim... Em L... Banco de Jardim em L... Conf Então... Com... Enfim... Ah... Vamos lá. Ah, então nós vamos desenhar na raça mesmo. Por quê? Eu tava vendo se a gente consegue encontrar uma imagem dessa, assim, com fundo branco, que coubesse certinho aqui. Mas acho que não... Vamos desenhar mesmo, beleza? Aí a gente faz isso com as plantas. Vamos lá. Pra fazer linhas retas, é só... Segurar... Segurar o pincel. Segurar o pincel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é alvenaria? É tijolo e concreto, que o pedreiro faz. Ou a gente pode pedir para fazer a placa, então a gente mede, faz uma placa de repente de um metro por 60 centímetros de repente aqui. E aí, cada placa dessa, o pedreiro vem aqui e passa a massinha de cimento. Porque ela vai servir só de acabamento. Ela não vai segurar toda a terra que vai estar aqui dentro, porque não vai ter terra, vai ter vaso. Então, os vasinhos vão ficar aqui dentro. E a plantinha aqui, linda, maravilhosa. E aqui, em cima, dá para fazer, dá para cobrir de várias formas. Encher, né? Encher de alguma maneira, para depois vir um outro acabamento aqui. Pode ser de casca de pinos, pode ser de argila expandida, que é aquela argila dura. Ou pode ser plantinhas em outros vasos, que a planta, por exemplo, as tradescantes, que vocês sabem que eu sou apaixonada. Que elas fazem uma caidinha, assim, no cantinho, assim, ó. Fica bem charmoso, né? Então, isso aqui pode ser... Quem vai decidir isso? Você. Quem vai bater o martelo? O cliente. Ele vai falar, eu quero isso aqui de avenaria, eu quero isso aqui de placa. O que você acha melhor? Aí, você pode vender projeto de orçamento. Então, ah, eu posso estudar as possibilidades de como... De materiais para criar essa peça. Então, eu posso fazer ela de cimento. Placa, né? Placa de cimento. Posso fazer ela de alvenaria. Posso fazer ela de madeira. Madeira pregada. Madeira. A madeira, já namorando os revestimentos, né? A gente vai fazer nesse ambiente aqui. Tem o pergolado, que é uma outra peça. Então, muito provavelmente... É... Vai ter uma... Uma sustentação aqui. Um pilar. Uma sustentação. Muito provavelmente vai ter outro aqui. E muito, muito provavelmente vai ter outro aqui. Né? É... Se a gente for fazer ele quadrado, a gente vai precisar de mais um por aqui. Se a gente for fazer ele triangular, já é suficiente. As vigas aqui, ó. Né? Já é o suficiente. Se for fazer... Vou repetir. Se for fazer uma peça triangular... O que que é isso? A cobertura lá em cima só tá em um triângulo? Então, a gente só vai utilizar, fazer esses três pilares aqui. Se a gente for fazer um quadrado, ou seja, a estrutura, ela vai precisar de uma outra... Um outro pilar aqui. Ou vai precisar de uma parede pra ligar essas pérgolas e fixá-las em alguma estrutura. Pode ser, por exemplo, uma parede. Nesse ambiente aqui, a gente tem de medida quase 5 por 5. Vou adotar 5 por 5 aqui pra nós. 5 metros por 5 metros. Aqui 5 metros. E aqui 5 metros. Então, a gente vai adotar o pergulado quadrado. Porque a gente vai fazer ele de madeira. Se fosse o outro pergulado, por exemplo, de aço, a gente poderia fazer ele até redondo. Porque a peça permite. Agora, madeira é um pouco mais complicado. Então, tá. A gente vai precisar colocar um pilar aqui. Esconder ele. Esconder não. Colocar ele aqui. Outro aqui, que pode seguir a linha dessa jardineira. Fazer uma peça só, como se fosse um elemento inteiro. E a outra aqui. E a outra aqui. E a outra aqui. Aí. Né? Gente, vocês estão gostando? Dá uns coraçãozinhos aí pra eu saber que vocês estão acordadinhos aí. E também escreve aí se você tem dúvida. Tá? Se tiver dúvida, não cultive-as. Solte-as para o mundo. Solte-as para mim. Se eu não conseguir responder, eu falo. Não sei responder. Mas se eu conseguir, eu vou adorar. E aqui, o elemento fixo, que é esse muro. Esse muro do divisa aqui, ó. E agora, a gente vai começar a ver. Eu vou criar uma outra camada. Essa camada do banco. Banco e pérgola, né? Porque a pérgola já ficou desenhada ali, mais ou menos. Os pilares. Banco e pilares. Pronto. Beleza. Só pra organizarmos. Organizarmos. E essa camada aqui, eu vou chamar agora. O que eu vou fazer? O que eu vou desenhar, que eu não lembro? Ah, tá. O banco. 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 Esse aqui não é banco. Ele é jardineira. Pronto. Beleza. O banco. Vamos lá. O banco, a gente pode criá-lo. Criar. Também em alvenaria. Dá pra fazer até umas gavetas embaixo. Também dá pra criar em madeira. Dá pra comprar pronto. Comprar sobre medida. Mas sobre medida, aí a gente faz o projeto. Você é designer de exteriores. Então, você faz o design das peças que você conseguir fazer. Por outro lado, você vai fazer o desenho da peça. Você vai enviar pra quem faz. Orçar. Se você tem dúvidas sobre o tamanho desse pilar. O tamanho das... Principalmente o tamanho do pilar pra sustentar o peso. Você vai perguntar. Vai perguntar pra marcenaria. Vai perguntar pra serralheria. Tá? Tudo você vai perguntar. Tudo que você não sabe. Você vai perguntar. Não que eu tive dúvida. É... E aí... A gente pode fazer duas coisas. Essa medida aqui... Vamos lá. Já tô no banco. Essa medida aqui... Que é a medida dessa altura. E essa altura... Essa medida aqui... A gente pode utilizar... Otimizar isso... Pra ela servir... Pra ela servir... Como de encosto... Pra... Pras costas. Então, vamos imaginar o banco aqui. Mais ou menos assim. Banco. E ele vai seguir toda a linha da jardineira. Né? Vai seguir lá. E aqui atrás... Vamos imaginar que tem uma pessoa sentada aqui. Essa pessoa... Ela precisa encostar as costas. E ficar confortável. Né? Tem que ser funcional. Tem que ser... Tem que ser o mais... É... Confortável possível. Então, essa pessoa tá aqui. Né? A pessoa tá aqui. Então, a gente pode fazer o que com essa medida aqui? Dessa jardineira? Elevar ela um pouco. Deixar ela numa altura aqui, ó. Que dá pra usar a proporção áurea. Que a gente vai ver isso. Dessa medida aqui. Com relação à medida do banco. Então, vamos imaginar. Vou pegar uma treninha aqui. E vou medir o tamanho do meu pé. Até as costas do meu joelho. Aquela parte que a gente... Essa parte aqui, ó. Vou medir essa parte da perna. Da minha perna aqui. Ó. A minha perna... Eu tenho 1,43 de perna. Ó, Ana Hickman. Pera aí. Ó. Tem 43 centímetros. 43 centímetros. É a medida dessa... Da minha batata da perna. Vamos dizer assim. Aqui, né? Então. Se eu colocar 43 centímetros. 40 e... 43 centímetros. Eu vou aumentar o próximo elemento. Eu vou deixar essa medida aqui maior. Beleza? Então, eu vou adotar a proporção áurea pra... 0,43 vezes... Aqui, ó. O número tá aqui, ó. 0,43 vezes 1. Já que eu vou aumentar. Eu vou usar 1. 1,618. O número da razão áurea. É um número só. É 1,618 ou 0,618 se for pra diminuir. Aí, essa medida... Essa altura aqui... Essa altura aqui... Ó. Aí, vamos ver. Ela vai ter 60... Aqui vai ter 69 centímetros. E aqui vai ter 43. Beleza? Então, deixa eu... Agora eu vou ver nas minhas costas aqui, com a minha trena. Quanto que 60 centímetros pega do meu popô aqui... Até aqui nas minhas costas. Que medida que pega por aqui? Vamos lá. Onde pega 69 centímetros? No meu ombro. Lógico, nós somos... Criações áureas. Então, pega aqui. É muito alto? É muito baixo? É muito baixo? Não é. Porque isso aqui é uma jardineira. Então, vai ter plantas aqui. Lindas, maravilhosas. É muito alto? Não é? Talvez seja. Talvez seja. Aí... O que a gente pode fazer? A gente vai utilizar pra diminuir. Deixa eu mostrar. A gente fez aquela hora. 43 vezes 1,618. Deu 69 centímetros e meio. Aí, o que a gente vai fazer? Ficou um pouco alto. Então, eu vou utilizar menos. Deixa eu ver quanto fica. É... 0,43, que é a medida da minha batata da perna. Vezes... 0,618. 0,43. 0,43. Então, essa medida aqui pode ter 26. Vamos ver onde fica. Ela pega bem no vão das costas. Ela pega bem no meinho, onde faz a curva da coluna. Então, eu vou repetir a mesma altura, eu acho. Apesar que fica bem chique, né? Bem chique aqui, ó. Só um valinho. Só um... Um meinho ali. Vamos ver como que a gente tem... A imagem que a gente tem de referência. Ó. A gente tá vendo essa altura aqui, ó. Da onde senta até o chão. Do assento até o chão. E essa altura aqui, ó. Das costas. Se a gente for utilizar a proporção áurea... Essa medida aqui, ela fica bem no ombro. Fica gostoso. Mas, como a gente vai colocar a vegetação atrás, dá sempre aquela sensação. Um bichinho vai pular em mim. Dá ou não dá? A gente senta assim, o negócio... A planta tá bem no nosso ombro. A gente fala... Um naquela formiguinha ali vai pular no meu ombro. Então... A gente pode utilizar a medida de 26. Que aí vai tá em razão áurea com essa altura aqui. Medida aqui de 26. Fica na popinha das costas aqui. Bem na curvatura das costas aqui. E... E acho que fica bom. Porque aí dá pra fazer umas almofadinhas. Vamos tentar? Vamos tentar fazer assim. Vamos tentar fazer umas almofadinhas. Então... Vamos tentar fazer umas almofadinhas. Amém. Aí, vamos começar a apagar a linha pra gente ver alguma coisa daqui a pouco. Vou apagar agora. Vou pegar a camada aqui, vou apagar pra gente começar a ver a perspectiva correta. Vou apagar aqui. E vou apagar essa aqui. Aqui a gente tem a jardineira com plantas e aqui a gente tem o banco com o futon. Vou chamar de almofadas. Almofadas. Pronto. Aí, já vai lá as almofadas. Aqui, vamos fazer as bonitas. Pronto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí eu vou lá onde eu compartilho com vocês. Cadê nosso grupo? Cadê a nossa classe? Tá aqui, ó. E aí, vamos escolher uma planta aqui. Vou salvar ela aqui e aí vou abrir dentro do Procreate ela já sem o fundo. Tira uma foto. Ah, que ela veio sem fundo. Quando ela vem sem fundo, o que que eu faço? Eu tiro na marra se não der certo. Forma livre aqui, vem remover. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar ela. Aí, a gente pode colocar uma planta aqui. Isso aqui é muito bom porque você pode ter várias ideias e ir tirando, né, a foto, tirando a imagem da planta. Dá pra colocar em escala porque ele aumenta e diminui a imagem. Tá aqui. E aí? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Deixa eu criar essa aqui com essa plantinha aqui. Essa plantinha aqui é o Hemigrafis. Ela é lindíssima, ela vai na meia sombra e no sol pleno. Ela tem a folha Coriacea. O que é Coriacea? Coriacea é quando parece couro, parece pele, assim. Ela tem essa textura, bem grossa. A folha dela é bem grossa. O fundo, embaixo da folha é roxo. É um roxo avermelhado. E em cima é bem verde. Um verde bem bandeira do Brasil, bem folha mesmo. Então, quero mostrar pra você aqui. Eu vou apagar essa aqui e vou deixar essa bonitona aqui. Aí, vamos colocar ela na escala. Porque a escala no desenho é muito importante. Larissa, por que a escala no desenho é muito importante? Se a gente não fizer um desenho na escala, de mal a gente consegue entender. Porque imagina se a gente colocar uma planta dessa aqui em cima do desenho que tá na escala. A gente consegue colocar um humano aqui sentado. Então, uma proporção de espaço, tamanho e tal. E a gente coloca uma planta grande demais. A gente perde um pouco de referência. A gente não entende o que tá acontecendo, né? Então, sempre utiliza a planta na escala. Então, se eu tô sentadinha aqui e eu tenho uma noção do que é essa espécie, eu sei que ela é esse tamanhinho aqui. Não mais que isso. E aí, eu vou copiar, copiar, colar e vou copiando as imagens. Daqui a pouco a gente vai limpar tudo isso. Copiar, colar. Ajusta a altura. Esse aplicativo aqui é bem facinho de usar. Ele é bem intuitivo. E depois ele dá até um videozinho de brinde pra você compartilhar onde você quiser. Mais ou menos assim. Eu vou imaginar que a gente vai colocar essa planta até aqui. A gente tá escolhendo aqui. É muito importante a gente já colocar alguma planta já com objetivo. Então, o objetivo dessa planta qual é? De repente, é a cor. É a cor dela que é interessante? Porque você vai combinar, de repente, com o tom de uma outra espécie que vem aqui, que também vai ser roxa. Nesse jardim, esse aplicativo é o Procreate. Procreate. E aí, dá pra compor a cor. Cor com outras espécies. A cor com os elementos. Ou também, isso para as texturas das plantas. Então, essa planta aqui é uma folhinha lanceolada, que tem a folha, a textura coreácea, que parece couro, parece pele. Então, o paisagismo tem vários jeitos de combinar, de harmonizar as coisas. Para escorregar também é um pulo, né? É utilizar plantas que se contrastam demais todas. Aí fica um jardim totalmente destonal, fica um jardim desarmônico, porque as coisas todas se repelem. Porque tem muito contraste. Quando eu tenho semelhanças, o que é semelhanças? Ah, eu vou utilizar essa espécie aqui, que ela tem essa tonalidade. Então, eu posso utilizar outras espécies que também têm essa pegada de tom de roxo. Obviamente, se a gente usar muito, a gente vai ter uma mancha roxa na decoração, no meio da cena. Então, a gente vai pincelar, assim como um quadro. Assim como um quadro. Então, o círculo cromático, ele ajuda muito a harmonizar as cores. Então, eu estava falando de semelhanças. Então, folhas lanceoladas. Folhas lanceoladas são assim, né? Que também tem as lanceoladas finas, que são assim. As lanceoladas moles, que são assim. Que ela caia assim. Tem as folhas recortadas. Tem outros tipos de folhas recortadas. Olha eu na costela de Adão, tentando desenhar uma costela de Adão aqui. Esse aqui, por exemplo, é o Guaibê, o Xanadu. Várias espécies assim. Esse aspecto aqui, de plantas recortadas, elas combinam muito com as palmeiras. Porque as palmeiras têm esse aspecto. Elas têm aspectos de semelhanças, tanto com as lanceoladas, ou com as recortadas. Dá para combinar as plantas com o tipo da folha, com a cor, com a textura. O que é a textura? A textura tem muito a ver com a escala. Então, se a gente tem essa textura aqui, e a gente vai utilizar, de repente, a Dinheirinho em Penca. A Dinheirinho em Penca é como se fosse isso aqui. Ela é bem lanceoladinha. É como se fosse... É como se fosse isso aqui. Só que ela é bem pequenininha. Então, a gente vai ter uma textura semelhante, porém, uma escala diferente. E... A proporção áurea, eu utilizo também essa régua. Além da calculadora, também dá para fazer na régua. Vamos colocar aquele elemento ali, olha lá o elemento, esse elemento de madeira. A proporção áurea, a gente vê sobre limite das coisas. Então, esse painel começa aqui, ele termina aqui e ele tem essa outra terminação aqui, então ele tem um limite. Essa visão aqui também me dá um limite aqui, um limite aqui, limite aqui, um limite aqui. Essa também, o pilar também tem um limite de altura, de comprimento, de largura, tudo tem um limite, até sua mão tem um limite. Então, aqui tem a proporção áurea. Então, isso aqui dá para utilizar, para dimensionar bastante coisa e a gente vai utilizar nessa peça aqui agora, tá? Nessa parede que, como briefing, a gente tem esse sentido dessa foto aqui enviada, tá? Esse é um cliente real que a gente está estudando o caso específico dele hoje. Então, vamos colocar esses dois elementos, o elemento vegetal e o elemento de madeira, aqui em proporção áurea. Para isso, a gente vai utilizar a régua e é simplesmente colocar no começo do elemento, colocar no outro e ver aonde tá o limite. Então, a gente tem, vou marcar aqui esse ponto, viro a régua e vou marcar o outro ponto do outro lado. Então, tem esses dois pontos. O que que é isso, Larissa? O que que é isso, Larissa? Tanto o elemento de madeira pode estar aqui ou ele tá aqui. Aí, seu critério visual, quem vai... Quem vai... Colocar vasos de primavera perto dos pilares para subir no pergulado fica bom também, fica divino, fica lindo. Fica lindo! O único cuidado que a gente precisa ter é se uma planta cresce demais ou ela não cresce demais, porque todas as plantas são lindas. As primaveras estão dando um show de bola agora no jardim, né? Nossa, tá tudo florida. Lindo, lindo, lindo. E aí, o que que eu coloquei? Como que que eu faria aqui? Eu não sei porquê, mas... Eu colocaria, sinceramente, esse painel de madeira aqui. Vou dar uma acelerada, tá, gente? Na criação. Colocaria esse painel de madeira aqui. Vou colocar. Que aí é minha releitura, né? Você não precisa dar um projeto... Um projeto igualzinho, tipo, cadê a sua assinatura? Cadê a sua personalidade? Então, vou colocar minha personalidade aqui agora. Aqui, aí eu vou criar um reto aqui. E aí, eu vou criar o painel nisso aqui, ó. Vai ser um painel... Uma vista simétrica. Por quê? Porque eu tenho a linha de eixo aqui. Tenho a linha de eixo aqui. Que tá se referindo a esse pilar. Que é o pilar da... Do pergolado que vem aqui ainda. E aí, com proporção áurea, eu coloquei esse limite aqui. E esse limite aqui. E aí, por critério próprio, vou dizer que... Esse aqui é o painel em madeira, tá? E aí, agora eu vou apagar a linha que eu não vou utilizar aqui. Que a gente não vai utilizar. Ai, beleza? Vou deixar isso aqui assim. Aí, as plantas. As plantas. Esse aplicativo, eu tô falando tanto de criação, quanto desse aplicativo bom aqui, tá? Que é o Procreate. O Procreate, ele possibilita, por exemplo, eu juntar todas as camadas. Então, essa planta aqui é a Hemigrafis. Deliciosa. Eu amo usar ela, porque ela nunca me deixa na mão. Nunca me deixa na mão. E você sabe que o maior medo nosso, designer de interiores, eu e você falando tete a tete aqui, o nosso maior medo é as plantas nos deixarem na mão. Ou algum implantador nos deixar na mão na hora da mão de obra, na hora da implantação. Ou alguma coisa entupindo no meio do caminho, jorrar água pra todo lado. Ou estourar cano, a gente tem uns medinhos. Você sabe muito bem disso. Essa planta aqui, ela nunca me deixou na mão. Ela é uma planta fácil de cuidar. Ela vende em saquinho, embaladinha pequena. E ela é R$3,00 a muda. Então, meu... E aí, o que eu vou fazer aqui com o aplicativo? Eu vou juntar todas as camadinhas dos bloquinhos dessa planta. E aí, vou agrupar. Agrupei a galera. A galera tá num grupo aqui. Posso nomear esse nome aqui. Hemigrafis. Você já anota o nome dela aí pra você ter. Hemigrafis. Hemigrafis. Pode ser PH aqui no final, mas é hemigrafis. É assim, ó. Tá aí nos comentários. E aí, vou achatar a coisa aqui. E aí, virou uma camada só. Depois que virou uma camada só, aí, meu bem, aí a vida tá ganha, ó. Aí, eu posso apagar tudo. Por quê? Porque eu quero que fique saliente essa almofadinha aqui. Esses aqui, deu um defeitinho. Você viu que deu um defeitinho aqui? Também posso apagar. E fazer meio que... Diminuir o tamanho da borracha. E dar meio que uma migué aqui, ó. Beleza? Faço muito isso. Ó. Aí, eu posso até pintar. A gente pode até pintar, ó. Copiar a cor. Vai. E dar uma miguezinha aqui, ó. Ah! Pontos. Aí, beleza? Olha lá. Enfim. Nossa, isso dá pra fazer na... Nas plantas grandes, plantas pequenas, plantas miúdas, forrações. Enfim. Tá tudo... Compartilho lá no Telegram. Se eu não estiver lá, tem uma sala de aula gratuita lá. Então, você aproveita. Um outro pedido desse projeto, no briefing, é uma... Que eu acredito que não tem... Tipo assim, eu não achei função pra isso. Mas, enfim. Mas eu já utilizei em outros projetos, que é o quê? Vocês estão vendo essa... Esse negócio aqui? Eu sempre esqueço o nome disso. Isso aqui... Isso aqui é uma coisinha feia. Isso aqui fala o quê pra gente? Esse lugar não é seguro. Eu tenho medo. Sai daqui que eu posso te dar choque. Eu posso te cortar. Isso aqui é insegurança. Enfim, alguém... Enfim, né? Porque isso aqui... Por que que existe esse negócio aqui? Pra ter segurança, é. Não é uma bandeira de que aqui é seguro. Uma coisa assim que, meu... Então, pra mim... Eu, Larissa. Eu, Larissa. Eu acho isso aqui feio. Ah! Então, eu já criei algumas coisas para dar uma camuflada nisso aqui. Né? Até porque... Essa plantas... Vamos colocar. A gente tem... Olha aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Essa... Essa... Essa palmeira aqui. É uma palmeira areca. E ela tá aqui. Se a folhinha dela ficar batendo aqui, fica assim, ó. Tec, 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 tec. O... Esse negócio de força aqui. Que eu não lembro o nome. E ela fica sentida. Ela dá umas queimadinhas. Enfim, é estresse, né? É rede elétrica que tá passando ali por ela. Então, o que que eu já fiz pra camuflar isso aqui e tá funcionando, beleza? É... Tijolinho. Aqueles tijolinhos de piso intertravado, sabe? Aqueles tijolinhos de piso intertravado. Eu coloquei eles aqui nessa parede aqui. Então, deixa eu desenhar certo. Tijolinho. Tijolinho. Eu acho que seria... Enfim. Isso aqui não é muita novidade, não. Mas eu já fiz isso aqui. E a minha cliente adorou. Achou muito personalizada a casa dela. Aí, eu fiz vários desse. Pá. Vários tijolinhos aqui. Nesses lugares, eles são vazados. É... E aqui... A gente fez uma inclinação... Uma leve inclinação nesse... Nesse elemento aqui. Que faz com que ele fique... Faz com que ele fique... Meio que... Com ângulo. Então, ele fica... Pra cá. Entende? Ele não fica reto nos 90 graus. Ele fica com uns 20 graus. Por aí. E aí, tem essa parede aqui. Essa paredinha aqui. Então, ficou mais bonito. Né? Ficou mais interessante. Outra opção de fazer... Outra opção de fazer... É fazer aqueles... É... Inclusive... A gente tem uma foto aqui pra ver. Que é isso aqui, ó. Ó. Esses ripadinhos no muro. Então, isso aqui... Ele vai cobrir... Vai meio que dar uma camuflada... Nesses negocinhos aqui de... De força. E aí... É... E aí, dá pra colocar uns caquinhos... Uns cacões de vidro aqui embaixo. Deixar uma ripa maior aqui, mais grossa. Entende? Pra esconder. Colocar uma madeira mais grossa aqui. Ou aquele... Ou o ferro. Que eu não sei se isso aqui é ferro. Você... Acredito que é ferro. Não é madeira isso. Pra tá longa assim e fina. Ela enverga, né? Então, dá pra colocar ali no... Em cima do muro. Bem... Bem rústico mesmo. Cacos de vidro. Enfim. Não é pra subir. Não é pra subir. Não é. Minha gente... Nossa função é dar uma embelezada nesse... Nesse ambiente. E aí, tá com esse negócio de... De força aqui. E aí, vem com as ripinhas... Tendo uma camuflada. E aí, ajusta os... A estrutura... Dessa... Dessas... Dessas... Desse ripado. Com... A localização desses... Desses suportes aqui. É uma opção. É uma opção. Né? Também dá pra fazer esse ripadinho com ângulo. Então, a estrutura dele vai ter um ângulo aqui. Vai estar angulada. Certo? E aí... Faz esse ripadinho com ângulo. Aí, dá pra colocar uma trepadeira aqui. Dá até pra amarrar a orquídea no vazinho aqui. Vazinho aqui com orquídea. Penduradinho da altura diferentes. E aí, penduradinho aqui. Camufla bem esse negócio aqui, viu? Enfim, eu gosto de estudar o que dá pra embelezar. Às vezes... Às vezes, acontece que eu erro também. Erro no que sentido? Larissa, que sentido você erra? O negócio fica mais... O que que seria um erro nisso? O negócio fica mais fácil de subir. Então, esse ripadinho aqui, o cara põe a mão aqui. E aí, meio que trepa do outro lado aqui. Enfim, por isso que eu coloco o vidro. Os vidros quebrados aqui, ó. Que pode ser prego também. Pega o grandão, pequeno. Enfim, enfim. Isso aqui é pra tirar o aspecto disso aqui. Mas não tirar a função dele, que é de proteger. Então, a gente tá mantendo esse elemento aqui de proteção. E aumentando isso, colocando os vidrinhos aqui. Mas, enfim. Então... Por que que eu comecei a falar isso? Peraí, vou lembrar. A gente vai colocar aquele elemento vazado lá, né? Que é um pergulado. Aqui, o objetivo é um pergulado. Então, a gente vai ter as vigas aqui. Ai, gente. A gente vai ter as vigas aqui. Né? As vigas... Talvez eu vou conseguir... A gente consegue colocar elas numa parede que tem ali na frente. Então, as vigas vão estar aqui. Certo? Certo? Esse pergulado, como a Nádia disse, dá pra colocar... Como a gente tem essa jardineira que a gente criou aqui no comecinho dessa aula. A gente tem essa jardineira aqui. A gente pode colocar uma trepadeira. Pode ser... Vou falar os nomes, por exemplo. Alguns que eu lembrar aqui agora. Pode ser a Primavera. O nome científico dela, se eu não me engano, é Bougainville. Uma trepadeira. A sapatinho de judia, que fica com uns negocinhos lindos, assim, descendo, assim, maravilhosa. A Thumberja, que aí tem algumas Thumberjas. Thumberja lata. Thumberja lata dá uma florzinha assim. Amarela, laranja, branca, acho que cor de rosa, não tenho certeza. Também tem a Dipladênia. A Dipladênia, ela é pequena. Então, ela vai ficar aqui, ó. Ela não vai fechar tudo aqui, como a Primavera, como a Thumberja. Tem também a Jade, só que a Jade é caduca. O que é caduca? As plantas caem. Em uma época do ano, todas as plantas caem. As plantas, ó, as folhas. E aí, o que acontece? Quando a gente for olhar para o céu, quando a planta está caduca, a gente só vai ver os... 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 Os tronquinhos, né? Não é tronquinho que fala, mas é os tronquinhos. Quando a planta caduca. E aí, na hora de floração dela, também é uma coisa espetacular, né? Não sei se seria tão viável um negócio tão espetacular assim, no sentido de que a flor dela é grande, é enorme. Tipo, tem uns 40, 50 centímetros de flor caindo aqui em cima. E é laranja, tipo, a laranja... Como fala aquele... É isso aqui? Marca texto? Sabe aqueles laranjas que eu esqueci o nome, quando fala com um negócio muito forte? É isso, a Jade. E também tem ela azul. Azul turquesa. E aí, fica aquele negócio grandão aqui, caduca. Enfim, opção. Então, sempre, uma coisa que eu falo pra você, sempre se mune de informação. Então, olha, eu tô começando a criar paisagismo agora, eu tô começando a criar design de ambientes externos agora, e eu não sei muitas plantas. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar, ou você vai perguntar pra mim, você vai vir aqui perguntar pra mim, Lari, me ajuda nisso, ou você vai pesquisar trepadeira para pergolado. trepadeira para muro, trepadeira com flor, cor de rosa, trepadeira laranja. E aí, você vai fazer a sua listinha. Olha, tem a tumberja, tem a tumberja, tem a... a sapatinho, tem a Jade, Tinha de Pladênia. Enfim, se você quiser, você escreve pra mim no direct depois, que eu te passo uma lista inteira de plantinha, do jeito que você quer. Se quer forração, se quer trepadeira, enfim, eu te passo. E você vai falar pro seu cliente, Oi, amor da minha vida. Olha, o que você acha nessa pergola linda que a gente tá criando juntos? Você fala pra ele que eu tô criando pra você, enfim, a gente tá criando junto? A gente colocar essa. Mas também pode ser essa. Pode ser essa também. O que você acha? E aí, ele vai discorrer de toda uma conversa com você pra vocês definirem junto essas espécies. Eu sempre gosto de definir as coisas junto, tá? Junto. Porque é muito mais assertivo do que eu criar um ambiente lindo e querer que o cliente aprova na primeira. Eu não sou deusa pra isso. Então, eu preciso de ajuda. Meu, eu tô com dúvida aqui. Vou mostrar um projeto pra vocês que eu tava muito na dúvida. Tipo, demais. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui. Gente, eu tava sem criatividade. Nenhuma. Nenhuma. Eu falei, gente, as plantas, elas estão assim, né? Enfim. Eu tava com dúvida. E aí, comecei a imaginar o uso. Se essa plantinha, que é um leucofilo. Lindíssimo. Lindíssimo. Um tá bonito e outro não, né? Aí tem que tratar. Vê o que que é. Aqui tem grama preta. Ó, tem grama preta aqui. O que mais de planta? Só. E tem uma... Dedinho de moça aqui, né? Uma suculenta. Três plantas. Né? Tem que me analisar. Eu tava com dúvida e tal. Aí, eu fiz um... Criei e tal. Criei. Como eu tô falando... Cantando uma música pra vocês. Eu vou tentar melhor do que já fiz, né? Eu vou tentar melhor do que já fiz. Aí, saiu isso aqui, gente. Gostei. Enfim, já fiz reunião com isso aqui. Parece que vamos... Vamos andar... Caminhar com esse projeto aqui. Vai dar certo. De implantar. Mas eu tava sem dúvida nenhuma. E eu coloco e vai. Então, qual que é a função aqui? Sombra. Ambiente de bastante sombra. Não pega sol. Então, são plantas... Qual que é a primeira referência? Preciso de plantas de sombra. Tem um sol que ele pega aqui. E ele pega nessa escada. Então, eu falei... Bom... Quatro horas de sol eu tenho nessa escada. Então, eu vou começar... Comecei com a planta. Comecei, na verdade, por outro lado. Comecei com essa foto aqui, ó. Falei... Vou colocar ali a espada de São Jorge. Vou colocar... Eu tava totalmente sem ideia mesmo. E não é... Não tô falando isso porque eu tô achando lindo. Ainda tô aberto a sugestões se vocês quiserem sugestionar. Colocar uns liro da paz aqui. E vou fazer um caminho de amigrafes. Vou fazer um caminho de amigrafes. E vou trocar a pedra. E isso aqui é tudo... É tudo desse procreitinho aqui. Deixa eu te mostrar. Ó, vou apagar as coisas lá. Deixa eu apagar tudo. Ó, isso aqui é um inloco. Opa. Ó, isso aqui é... Esse aqui é um inloco. Então, ó. Vou colocar umas... Eu comecei pensando. Mesmo totalmente sem ideia. Totalmente sem cabeça pra criar na hora que eu tava sentando aqui. Falei, vou colocar umas espadas lá no fundo. Vou colocar a lancelada. Então, vou colocar a folha da... Do liro da paz. E aí tem a ponto de luz que é a folha branca, né? E aí tem essas trapoiraba aqui. Que, inclusive, eu amo de paixão essa planta. Eu adoro ela. Eu adoro a cor. Eu adoro a cor. Eu adoro a florzinha. Ela é fácil de cuidar. Eu coloco ela em ambientes públicos também. Em um vencedor de prefeitura. Em canteiro de rua. Enfim. Eu gosto muito dela. Porque ela tem aspecto de cor. Ela é fácil de cuidar. Ela não tem manutenção. A manutenção dela é baixíssima. Ela é baixíssima. E tal. Ela só tá... Ela só tá sentidona aqui mesmo. Porque ela tá no ambiente... Eu acho que ela foi judiada um pouquinho. Enfim. Por isso. E aí você começa... Quando a gente observa o ambiente. A gente começa a perceber o que... O que precisa ser cuidado. Então eu preciso cuidar dessa pedra. Que não tá com aspecto bonito. Provavelmente não tem manta bidinha aqui embaixo. Por isso que a pedra deu uma afundada no chão. Essa trapoeiraba aqui tá na hora de trocar. Essa trapoeiraba aqui tá na hora de trocar. Essas plantinhas aqui. Enfim. Só manteria se fosse uma paixão. Mesmo. Ah, essa plantinha aqui eu ganhei da minha avó. Essa outra plantinha aqui eu plantei quando eu era pequena. Ela tá antiga aí e tal. Aí a gente vai... Você vai tirar ele quando tocar num vaso. E dar um destaque que ela merece. Ou você vai manter e de repente plantar mais. Será que isso vai perder o sentido? Afetivo. Enfim. Aí você vai... Você discorre a sua ideia. Né? Tem outros pontos também. Por exemplo, móveis. Será que esse móvel tá viável aqui? Ou de repente eu coloco... Pego esse aqui e ponho aqui embaixo. E coloca como se fosse um ambiente... É de... 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 Enfim. De ficar ali. Será que é ideal ele tá nesse lugar? Enfim. Aí você vai discorrendo da ideia. Né? E aí foi que ficou... Acabou ficando assim. Fiz... Né? Não sei se vai ser o total assim apresentado. Mas... Maranta riscada. Será que é maranta tricolor? Eu vou pesquisar aqui no Google. Vamos lá. Maranta... Vou escrever como você colocou. Riscada. Pode ser. Ela é de sombra, né? Inclusive ela... Ah! Entendi o que você falou. Ah! Entendi o que você falou. Por causa da folha. Ela vai aparecer um emigrafis pequeno. Ela vai aparecer um emigrafis. Lindo, hein? Ah! Que pegada que você tem, hein? Eu acho que... Foi você que me falou que gosta de planta, né? Que não trabalha com design ainda. Entendi. Muito parabéns. Você está certíssima na sua... Na sua linha, tá? Porque as duas... Elas se... Elas são semelhantes. Eu amo semelhança no jardim. O contraste eu utilizo mesmo, assim... Tipo, quando... Quando... É pra dar algum destaque. Né? É pra criar algum destaque. Contraste de cor. Contraste de folha. Colocar uma folha dura pra cima. Com uma planta que é, por exemplo, a pata de elefante. Que é toda mole pra baixo. Isso é contraste. Se eu colocar todas as plantas diferentes... Ah! Uma planta dura. Com uma planta mole. Com uma planta... É... Que cresce na vertical. Outra planta que cresce na horizontal. Uma planta roxa. Uma planta laranja. Uma planta vermelha. Coloco tudo diferente no jardim. De estona. Mas aqui tá tudo super certo, ó. É a maranta... A maranta... Esqueci o nome. Maranta arriscada e a hemigrapes. Esse é solo bem drenado. O que é solo bem drenado? Não vai plantar ela na terra vermelha, bem argilosa, e querer que ela fique maravilhosa. Tem que ser solo bem condicionado, com terra vegetal, carolina soil, que é um condicionante de terra. Mas esse aí é um assunto de substrato, né? A gente vai conversar mais daqui a pouco. Não hoje. Muito boa ideia! Ah, eu tinha colocado essa bonita aqui, mas aí depois eu falei, não, não quero, não. Aí ficou assim. Enfim. Aí, deixa eu te mostrar a massa desse aplicativo. Ele faz o videozinho, ó. Como que é o processo criativo. Ele faz um vídeo sozinho. Aí. Aí terminou. E o outro lado. Aí. Aí, achei que ficou alegre. Enfim. Eu falo assim, que um projeto nunca acaba. Porque se eu puder ficar mudando, eu fico mudando, 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 mudando. Mesmo que ficou espetacular. Eu acho que essa erinha aqui deu um toquinho ali no fundo, mas de novo. E aí, voltemos pra cá. E aí, voltemos pra cá. Qual que é o... Continuando, né? Vou pegar um pincel aqui, que ele chama orgânico. E aí, ele tem folhas. Esse aqui eu faço gramado, por exemplo. Esse aqui eu faço gramado. E aí, esse aqui é folha. E esse aqui é uma outra folha. Eu adoro esse. Que aí, o que acontece? A gente rabisca e ele fica só folhinhas. Ai, que lindo! Maravilhoso, né? Ser criativo. Ai, que coisa linda! Aí, fica as folhinhas. Aí, um toque mais da hora que eu vou dar ainda é o seguinte. Vou te mostrar. Faz bem assim, né? Como você quiser. E depois, a gente vai pegar um tom mais escuro do verde. Acho que eu peguei aqui. E aí, a gente vai fazer por cima, assim. Se for uma planta pendente, a gente já faz as linhas. A gente pode pegar um mais escuro ainda. E aí, vim. Escondendo os tons mais claros, né? Parecendo o fundo. E aí, ó. Aí. Aí, ficou bonitinho, né? E aqui do outro lado também. Fazer uma era assim, ó. Tchau, tchau. Né? Aí, ficou simétrico. Eu adoro simetria. Aí, imagina um chifre de viado por aqui, que eu tô com uma ideia de cabeça de chifre de viado. Vou colocar um chifre... Eu preciso pesquisar, eu vou pesquisar já, o nome do chifre de viado científico, porque eu não gosto de falar chifre de viado, eu fico tímida. Olha, chifre de viado. Nome científico. Platicérion. Ah, de boa. Gostei mais. Platicérion. Vou te mostrar qual é. Chifre de viado. Platicérion bifurcatum. Ó. Platicérion. Ele é lindíssimo. Olha isso aqui. Imagina isso aqui. Aqui. Ai, meu Deus. Até saindo desse elemento vegetal aqui, né? Que pode ser uma estrutura também, tal. Black Nights. E aqui, ó. Olha as folhas recortadas. Tá vendo como elas... Ó. Cada uma, ela tem a sua personalidade, ó. Folhas mais desenhadas, mais recortadas geometricamente. Formas recortadas mais orgânicas, ó. E aí, a gente traz a releitura. Gente, vou encerrar por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Vou virar aqui pra mim agora. E aí? Gostou? Curtiu? E é isso aí. Ó. Lá no Telegram, eu tô disponibilizando. Já tem lá, inclusive, várias espécies de plantas. Para você fazer o download desse PNG. Tá? O aplicativo que a gente estudou hoje é o Procreate. É o Procreate. E aí, eu vou colocar no link da bio agora, é o acesso pro Telegram. Tá bom? Gente, um beijo pra vocês e amanhã eu volto. Tá? Amanhã eu volto. Tchau.